Fala do avião Bota a faça do avião Fala do avião que a faça do avião Fala do avião que a faça do avião Fala do avião quebrada Foi o avião que quebrou a água do avião Fui o avião foi o avião Fui o avião quebrou É o que é... é do... . Amazonas Aqui ó, ta no esquema do planejante Muda ai... Ah, eu tenho que fazer o controle, cara. Você apertar o tutão, ela tomou furação. Peraí, existe o controle. É o Fight Head. É o Fight Head. Ah, ele faz isso? Ele faz, ele tem seis procurações. Pra cada um. Não, 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 sim. Começar de novo, começar de novo. Eu quero errar, eu quero errar. Até porque a nossa luta foi em cinco segundos já. Eu quero fazer, quero fazer, quero fazer, pelo Trimlinas. Não dá giro lá, mano. Lá do do NAC lá, mano. O B3 falou que você é ridículo. Peraí, o B3 falou que você é ridículo, porque eu não estou botando um G-Tec, mano. O B3 falou que você é ridículo, porque eu não estou botando um G-Tec, mano. Peraí que eu posso ir na triple H-M. Ah, B3, ele está escutando, cara. Ele está escutando. Na jogada de banda aí, mano. Preste atenção que vai ter banda aí hoje, hein. Vamos aprender aí, ó. Saudade de vocês. O que que a Demi tem que ser, cara? Igual clube, mano. A Demi faria, não sei o que. Não, não sei o que. Hum. Viu a foto da foto aí do Jesus lá? Vi, cara. Quem estava trolando? Quem estava trolando mais? O Jesus estava barato lá. Muito bom. Bom? Trollando mais? É. Não, eu também falava. Era o período. 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 É o segundo das lutas, cara. O que estava acontecendo, né? Eu só estou assistindo, cara. Comentando quando eu vi uma jogada fora. Pô, cara. O final do POP foi muito foda, cara. Foi, foi. Torci muito pra lá. O Márcio é o final, mano. O Márcio é o final. 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 Eu fui dormir também no Márcio. Tanto que eu quase não tenho foto do Márcio. Ui! Tem o mais da final de dia. Foi do Marlon, do Márcio. Só do Márcio. O Márcio está do lado. Já vai colocar o Márcio. O Márcio não vai colocar o Márcio. O Márcio vai pegar o Márcio. O Márcio vai pegar o Márcio. O Márcio vai pegar o Márcio e vai scatter. O que é essa, hein, cara? O único punho é só isso aí, mano. Só time-out. Tava ralo, maluco. Tô comido três time-out. Três time-out. Três time-out. Três time-out é com ciência. Tem que estar assistindo. Ah, é? Você tá lá? Três time-out. Ó o Marquinhos. O nego estava lá pra trás, não é o Guilherme. Ele ficou rolado, cara. O que é o mais? Ficou rolado, cara. Ficou a gente zoando ele. É, mas nem respondeu lá. Não, ele postou em outro lugar. Ele postou lá e ele foi isolizando ele. Até o chefe é que ele tava bem, cara. Muito difícil fazer ele fazendo isso. Olha, você não sabia. Ficou assim, sabe qual é? Ficou assim, sabe qual é? Pô, tá comendo em... Você não ficou assistindo. Não. Eu não tô. Você sentiu? Querendo que tua perta não saia. É, tá? Pode ser. Pode ser a porra da parada. A porra da parada da situação, né? Três controles. Tira o meu depois de desgraça. É, cara. Eu tô com fome. É, cara. É, cara. Eu tô com fome. É, cara. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Fala do Tomás que o Batista é muito boa ele olhando assim. Perdi, meu amigo. Perdi, cara. Que merda. Perdi o cara dando pra trás. Que isso? Que isso, Márcio? A Batista não pegou no meu fredo. Ele olhando com a turma e no topido. Ele olhando assim com topido. Tipo assim. Tô olhando o que tá fazendo. Tô olhando o que tá fazendo. Depois de ouvir. Depois de ouvir. Deu um monte. Eu jogo todo dia com esse sacado. Olha o Marquinhos. Daqui a pouco o Floresta chega no quarto do Champ. Dirilizando o DSG. É que foi ele. O DSG. Foi tudo rico. Tá de sacanagem, né? Primeiro round, não. Parte, é. Só ele minimizou. Ó. Opa. O computador. O computador. O computador. O computador. É o turmo, Malu. A gente vai gravar só. Tem um stream ali. Tem um stream ali. Ah, o fulano comprou não. Só grava. O que eu tava falando? É o Bahia, sim. O Gijo. Essa foto que o Patoto mostrou é o Bahia, cara. O Bahia tá com a mão na cabeça. É o cara do Superstasokia. Além disso. O jogo contra o Superstasokia. O jogo contra o Superstasokia. O jogo contra o Superstasokia, viu? O jogo contra o Superstasokia, viu? Porra. Ai, nossa. Televisão. Mas, o Televisão é novinho, né, cara? Pô, eu sei. Eu não sei. Eu não sei. Aquele lá é um fio do Lace. É, mas eu amei, cara. Eu ganhei um rote que ia me enviar lá, moleque. Pô. Imagina o Lace em piada com a outra. Eu conheci o Lace na hora, nossa. Na hora eu conheci o Lace. Pode tirar o controle? Depois que o Flutu... Não, a coisa que é melhor. Ele tá falando que a gente tá comendo com a gente. Mas só na primeira, não. Só na primeira, não. Não sei que é uma palavra, rapaz. Não sei que é uma palavra, rapaz. Não é uma boa, não. 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 Não é uma boa, não é uma boa, não é uma boa. É claro, pô. Qual o Zilk? O Zilk. 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 ... Depois de acontecer isso comigo, que vai trabalhar. Você tem que dar o cinto também. Moleque, o Zeus... O Zeus até agora não esqueceu. Ele tá falando que ele não esqueceu o... Ele bateu a nós. Ele chegou com o Zeus Lopinha. Olha só, Zeus. Se eu jogar a divisão, você vai vir ganhar. Então eu vou botar o Zanguinho, porque eu quero ganhar. Vou dar o Waterpink. Aí o Zeus foi e ganhou. Falou isso? Falou o Zeus, falou. Aí ele foi e botou o Banca, cara. Pô, o Gap aí depois vai ganhar. Até o Banca. Ah, podia ter feito. Se eu botar o Zanguinho, é só o Zanguinho. Foi um esforamento, rapá. Ganhou as duas do Banca. Ganhou. Tirou os dedos. Tomado. Trai. Trai. Não apareceu não nada. Ele bateu no dia lá, não foi. É, o Papa Felipe vai ficar na chave do Bozo. Do Zeus Lopinha e do Bozo. Da chave do Bozo? Esse Bozo aí, mano. Bozo? Quem é o Bozo? Quem é o Bozo? Porra, quem é o Bozo? Porra, quem é o Bozo dentro aí? Olha o Zanguinho. Tem uns momentos muito engraçados nessa porta, cara. O Bozo. O Bozo. Fica camisando o tempão lá. O Zanguinho. O Zanguinho. O Zanguinho. O Zanguinho. O Zanguinho. O Zanguinho. Ficaram por rica lá, mano. O maluco todo empolgado. Ele puxava assim. E eu chiquei. E o Zanguinho, e o Zanguinho. Saiu assim. Igual um boss. Os colegas vão sozinhos lá em casa. Mentira! Mentira! Não sai. Mentira, cara. Ele ponto atrás de você contando. Eu falei. Ele vai lá trabalhar sozinho, tá vendo? Falou que vão pro quarto, cara. Falou que vai pro quarto, cara. Porra, sacanagem que o maluco. Porra, embora o Rick sair, eu tô bom com a pessoa rir. Como é que o Sam? O Sam é muito chato, mano. O Rick tá bom foda-se que você tá falando na piada da ligada da história, mano. Tá aí na boca, cara. Esse cara lhe tenta muito, mano. Esse cara lhe tentava que o quarto era meu, cara. O quarto deles. O quarto era uma sujeira. O quarto era limpinho, cara. Porra, o quarto no jantão, mano. Milha, milha no chão. Caralho, banheiro. Ficou fantástico. Porra, é uma vax, vai ver. É uma via de boa, mano. Vai ver a gente fora. Pelo que é da PSN, né? Tem que jogar na live, né, cara? Quem dele é maneiro, quem não é ver, cara. A gente tem esse box, ó. Ah, ele tá sem... Ele tá sem... Ele tá sem crédito, não. Mentira, cara. Eu não virei as costas nada, cara. Eu ia pro meu quarto. O cara não se envio. O Adelinho, eu fudei ela. Tá aí, o Adelinho? Tá, o Adelinho. Tá, 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 tá. Sai pra lá, Lise. Sai pra lá, Lise. É que tá com o outro joguinho. É quase. Vamos lá. Tira aí. É 3x1? Tira meu patrulha aí. Ele tá fora. Ele tá fora. Tá 2x1. Tira meu patrulha. Tira minha patrulha. Se for entrar, que é boa, mas... Cola a ferruta nele. Coloca muito isso aí, hein? Neto passa porra. Fica um pouco no foco também, não lembro. Mas a sua câmera é boa, cara. É? Ela pega o quarto todo, cara. É boa, cara. Ela pega o quarto todo, cara. Agora você pega... Como é que esse cara ficou nesse olho com a câmera? Ele fica de um lado, no jogo do outro. Ele deve jogar daqui, assim. Você sabe que é o quarto segundo, né? É. O quarto segundo não é mágico. É. Eu quero dar mais de dedos pra mim, cara. É, eu quero dar uma tela lá. Pô, é. Na minha casa é igual aquela. Eu quero dar uma do meu irmão. Entendeu? Eu quero dar uma pra mim. Entendi. É mil reais, cara. Eu tenho que dar uma aula pra bater. Tá, tá, tá. Eu vou dar uma coisa. Você vai jogar lá? Quanto é? Quanto é a inscrição? Quanto é a inscrição? Quanto é a inscrição? Quanto é a inscrição? É pela premiação. Quanto é? Uma TV de 32V mais divulgada. A televisão tá boa, cara. Tá boa também, cara. A televisão de 32V tá quanto hoje? Pequeno? Tem que ter duas leds? Não. Pode ser a carga. Não, pode. É. A do meu irmão foi mil e duzentos acentos na situação, cara. Isso é mil e pouco, né? Não vai lá. Vamos dizer que a premiação é de 22V. É uma premiação muito oficiosa, cara. É. É. Tem que ter patrocínio, né, cara? A esquerda é o mesmo esquema lá do país, lá. Na país é forte. Vai ter... Vai ter dias? Tem dias? Vai ser dois dias, então, comigo, né? É. Você tá fora. Vamos ver se a gente passa do grupo.